fala galera tudo bem com vocês todos bem vindo ao canal de unentendista mais uma vez aí hoje vem mostrar pra vocês aí o meu xbox 360 com hd de 1 tera ainda tenho 204 gigas livres ainda pra brincar à vontade mostrando vocês aqui ó o menuzinho padrão aqui da freestyle né configurações e tal as isquinhos temas e principalmente os jogos aqui ó tem 127 jogos vou dar uma passada rápida pra vocês verem aí é e vou abrir no final do vídeo uns dois três jogos aí pra mostrar pra vocês o funcionamento aí lembrando que esse videogame eu peguei desde mais ou menos uma base de um ano e meio atrás peguei na época 800 reais paguei parcelado com meu amigo danilo aí um abração danilo inclusive tô até com um perfil dele aqui ainda no videogame né prefiro nem mexer pra não dar um caô aqui no sistema né e é isso aí ó com essa lista aí ó lembrando que 127 jogos todos eu já abri todos estão funcionando porém não jogo todos não tem uns aí que eu fico muito perdido hein então vamos mostrar pra vocês aí ó 007 Legends Alan Wake Alien Alone in the Dark Apache Amoré de Core 5 Army of 2 Assassin's Creed tem aqui o Black Flag tem o Brotherhood tem o Rogue Batman Arkham City Arkham Origin Battlefield 4 Battlefield 2 e o Hardline Deus Shock 1 e 2 Mortal Legends Virtual Legends Bullstorm Burnley Burnwood Paradise Cabelas Call of Duty 3 Black Ops 2 Capitão América Carros 3 Jogão muito bom A bonecaira gosta muito Castlevania aí que é uma das séries mais que eu mais gosto né Call of Duty 1 do Crash O Crash Time 4 que nada a ver com o Crash anterior aqui não ó Nada a ver Closes 3 Dantes Inferno Dark Sector Dark Souls Dark Void Dark Stalkers Dragon Ball Z Dead Island Dead Island Reptied Jogo de Zumbi né Dead Rising 2 também é de zumbi Dead Space Dead Space Dead Pool Devil May Cry 5 Dish 3 Dishonored Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball Ultimate Tenkaichi Dragon Ball Higgin Blast 2 Dragon's Dogma Jogo do Madagascar de Kart né Maneirinho pra caramba Bem divertido de jogar Fear Jogo de Terror Far Cry 2 Far Cry 3 Fate Futebolzinho aqui Fifa 18 Fifa 19 Star Wars Forza Horizon 1 Forza Horizon 2 Simulador de carro aí Bom demais Gears of War 2 Gears of War 3 Só falta um aqui Pra mim completar a coleção aqui Ghost Recon GTA 5 GTA San Andreas não pode faltar Guitar Hero 3 Ritmo Home Front Esses dois aqui ó Me fiz jogo muito hein Não dá mais de novo Contra o Nassau Dragon Injustice Just Cause 2 Kenny e Lance 2 Knight Contract Left 4 Dead 2 Lego Jurassic World Tá jogando com minha filha CG Minha filha gosta bastante Esse joguinho aí de montar Marvel Super Heroes Marvel vs Capcom Mayhem Metal Gear Rising Metro Mid Jack Minecraft Call of Duty Modern Warface 2 Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat DC Universe MX vs ATV Joga com Moto Trilha Joga com um Squad Cycle também Bem maneiro Naild É jogo de moto também NBA 2K 11 Need for Speed Rivals Never Dead Ninja Gaiden 3 O PES aqui 15 E o PES 18 Levanta esse PES 15 aqui ó Tá modificado Ele tá foi modificado Com a atualização feita em Dia 1º de 9 agora de 2021 Tá bem novo Todas as contratações já estão Bem digitadas ali As faces Tá bem legal Prince of Persia Quantum Fury Red Dead Redemption 1 Resident Evil 5 Resident Evil 6 A gente teve Operation Recon Ryzen 3 Shadow Shaun White Snake Skate Shift 2 Silent Wheel Singularity Skate 3 Skyrim Sniper Elite 3 Sniper 2 Sonic All Star Racing Coletanezinha do Mega Drive aí Jogos da SEGA Só do Mega Drive no caso né Soul Calibur 5 Spec Ops The Lane The Line né Spider-Man Bob Esponja Ticking Tag Homem-Aranha aí The Amazing Spider-Man The Amazing Spider-Man 2 Continuação direta do primeiro game ali Dave Riffin The King of Fighters 13 The Simms The Simms Sprinter Cell Rise of the Tomb Raider Tomb Raider Ultestead Fighter 4 Viking Viva Pinhata E Wanted Vou abrir pra vocês aqui primeiramente Mostra aqui em The King of Fighters 13 O O Lodge do jogo é rapidinho Apertar aqui o button A O A novamente Alguns segundos aí 3 a 5, 6 segundos O game já abre Já abrigo aí ó Não adiantado aqui Só iniciar uma lutinha só pra vocês verem Depois eu sair do jogo Vou botar um outro aí Salvar no disco rígido Continuar aí Vamos botar Arcade logo Modo Arcade Outro aqui Seleca seu lugar Vamos O Juję O Juję O Juję O Juję O Jerez O Juję Não adiantado Seria o Juję vamos que vamos aqui vou só começar a gameplay rápido aqui vou tirar aí a imagem que linda e aí é o seu encarço a bolha bem está bem polido muito nessa o e aí o botão que vem agora botão que vem aqui que vocês vêm agora é só apertar aqui o botão do meio da manete aqui freestyle home yes vai voltar aqui para o menu da freestyle se eu sentar na parte de jogos xbox novamente aparece a lista novamente muito bom galera, muito bom o jogo é muito bom abri aqui o jogo infantil para vocês verem aqui carros 3 adiantei até a abertura aqui porque para não dar direitos autorais no vídeo que a Disney é bem complicada para fazer esse tipo de vídeo sempre pede uma unidade para salvar as opções aqui tem a opção aqui eventos corrida mortal, corrida comum nível médio e vamos que vamos aí carregamento aqui antes da corrida tem umas dicas passando na tela ali que bonitinho o carrinho pula a molecada gosta a molecada gosta é muito maneiro desse jogo aí a gente está chegando perto dos caras aqui opa opa novamente aí eu vou entrar na parte de jogos de 360 finalizando aqui eu vou botar não tanta coisa né imagina quando eu parar para jogar isso aqui o que que eu jogo é difícil saber aqui o que que eu vou jogar e assim abri um pouco do Mortal Kombat para vocês verem aqui esse aqui espero não tomar nenhuma advertência do YouTube aí por direito de autoragem o Mortal Kombat finalmente está bravo de botar no YouTube passa até rápido a abertura aqui para não me dar problema esse aqui é o Mortal Kombat Complete Edition modo história tem o combate aqui normal torneio dupla torneiozinho aqui rápido Silex a torre aí Fred Groover primeiro aí esse aqui eu sou meio nuque nesse jogo joga muitas versões antigas né a versão de Super Nintendo ali joga bastante ela até do Play 1 um brinco legal agora essa geração é mais nova eu oponho um pouquinho muito bom até depois Geais assim o eu 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 pego eu 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 um eu Aí cabe aqui a primeira luta O Fred Grug Vou sair aqui pro menu Finalizar o vídeo pra vocês aí E essa é mais uma vez Quem não for inscrito no canal Se inscrevam Deixem o like Compartilhem o vídeo com os amigos aí Pra me dar aquela força Pra continuar sempre fazendo vídeo pra vocês aí E é isso aí galera Nos vemos no próximo vídeo aí Valeu Fui